Quem aí tá animado com o início da vacinação em Portugal? Quem aí não faz parte do grupo que vai ser vacinado? Pois é, meu povo, vamos começar a vacinação. Dia 27 e dia 29 de dezembro serão administradas 9.750 doses aos profissionais de saúde que estão na linha de frente em combate ao Covid. E se você não me conhece, eu sou Gabriela Amarela, faço parte aqui, estou à frente do canal Bye Bye Brasil. Tudo sobre Portugal, informações para você que deseja imigrar e morar aqui em Portugal. Esse é um canal que tem tudo que você precisa saber. E o vídeo de hoje é para falar sobre, finalmente, a tal vacina que está chegando aqui em Portugal e também nos diversos países da Europa e começa dia 27 e 29 de dezembro. Se você ainda não faz parte dessa família, por favor, se inscreva nesse canal, já dê um like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos para que eles possam saber se eles fazem parte da primeira fase, da segunda fase, da terceira fase, da vacinação ou se eles fazem parte daquele grupo que não vai poder se vacinar, gente. Pois é, eu, por exemplo, faço parte do grupo que, infelizmente, não vou poder me vacinar. E quer saber por quê? Então, roda o vídeo. A vacinação em Portugal será dividida em três fases. A primeira fase contará com mais ou menos 950 mil doses. Essas 950 mil doses serão divididas em algumas categorias de acordo com as necessidades especiais de cada grupo. O primeiro grupo são para pessoas com 50 anos ou mais que tenham algum tipo de patologia, como, por exemplo, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, que são doenças que já foi comprovado que aumentam muito o agravamento do quadro do COVID. Porque o objetivo inicial dessa vacinação é diminuir o número de internamentos e de morte. Também fazem parte da primeira fase as pessoas que residem nos lares, os internados e os respectivos profissionais de saúde. Nessa primeira fase, 300 mil doses estão separadas para os profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate ao COVID, assim como também as forças de segurança. Aqui nessa primeira fase, vale a pena ressaltar que as pessoas que têm mais de 50 anos e têm essas patologias e não estão internadas, serão contactadas pelo Sistema Nacional da Saúde. O país contará com mais de 1.200 postos de vacinação. Já a segunda fase da vacinação será administrada nas pessoas que têm 65 anos ou mais, que tenham problemas de saúde ou não. E aqui também tem um grupo específico com 50 anos ou mais, mas que tenham as patologias que eu vou dizer agora. Diabetes, neoplasia malignativa, insuficiência hepática, insuficiência renal, obesidade e hipertensão arterial. Essas pessoas também serão contactadas pelo Sistema Nacional de Saúde. A terceira fase da vacinação engloba todo o restante da população. Porém, isso vai depender do ritmo de distribuição. Se o ritmo da distribuição estiver lenta, serão criados novos critérios para essa terceira fase. A vacinação contra o covid, ela é facultativa e gratuita. E espera-se que até julho de 2021, toda a população de Portugal já tenha tomado pelo menos uma dose. O estado vai gastar mais de 200 milhões para comprar todas essas vacinas. Mas um estudo da Universidade da Católica mostra que apenas 61% da população vai tomar a vacina assim que for contactado. Essa pesquisa mostra também que 19% da população quer aguardar um pouco mais e que 5% vai adiar por muito tempo. Mas se você lembra do começo do vídeo, eu falei que eu faço parte de um grupo que não posso tomar a vacina ainda. Quais são as pessoas que fazem parte desse grupo? São as pessoas gestantes, são as pessoas lactantes, no meu caso, são as crianças e também as pessoas que têm alergias severas. Porque já foi comprovado, pessoas que têm alergias severas, têm tido algumas reações e por enquanto eles ainda não querem continuar vacinando essas pessoas. As crianças lactantes e gestantes, não é porque pode ter alguma coisa, mas simplesmente porque não foi testado nessas pessoas. Então, por isso, não se deve ainda ser vacinadas. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui uma explicação que eu achei muito esclarecedora a respeito das vacinas. E eu peguei essa imagem na internet. Porque é muito importante para você tomar a sua decisão se você quer ser vacinado ou se você ainda não quer ser vacinado. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui sobre a vacina. E a Maria vai filmar aqui o meu desenho. A doença, o vírus que causa a Covid-19, ele chama SARS-CoV-2. Esse é o vírus, que é um coronavírus. Esse vírus causa uma doença chamada Covid, que é Coronavirus Disease-19. Quando o vírus entra em contato com o organismo, normalmente, todo mundo que é infectado pelo organismo, o organismo responde de duas maneiras. A primeira delas, a gente produz anticorpo. Anticorpo é uma proteína que fica circulando no nosso sangue e que tem a forma de um Y. Cada bracinho desse Y é capaz de ligar a um vírus. Esse vírus, quando entra dentro do corpo, ele, na verdade, ele vem numa célula que tem uma proteína aqui na superfície. O vírus encaixa nessa superfície, entra para dentro da célula, se multiplica, formando vários vírus, e mata essa célula. Quando a gente produz esse anticorpo, quando o vírus vai entrar na célula, esse anticorpo se liga ao vírus, e o vírus não consegue entrar dentro da célula. Uma outra coisa que a gente produz em resposta ao vírus, é o que a gente chama de resposta celular. A gente tem circulando no nosso sangue algumas células chamadas linfócitos. Quando o vírus entra no organismo, essas células são ativadas, e uma célula que foi infectada por um vírus, e que ainda não morreu, mas que tem o vírus dentro dela, antes dela multiplicar o vírus, e chogar muito vírus para fora, os linfócitos vêm e matam essa célula, eliminando o vírus. Então, em resposta ao vírus, para te proteger, para tentar combater a doença, a gente produz anticorpo, e a gente produz uma resposta celular. O que que é a vacina? A vacina é, ao invés da gente ser infectado pelo vírus, a gente tem uma vacina que joga para dentro do organismo algumas coisas que parecem com o vírus. A Coronavac, que é a vacina do Butantan, ela tem exatamente o vírus da Covid, o Sars-CoV-2, só que ele foi inativado. Então, ele foi morto por calor, produtos químicos, aí eu jogo para dentro do organismo um vírus que está inativado, que não é capaz de causar a doença, e o organismo vai produzir anticorpo e a resposta celular. As vacinas da AstraZeneca, junto com Oxford, e junto com a Fiocruz, e a vacina da Janssen, que não vai ser produzida no Brasil, essas duas vacinas, usam uma outra estratégia. Eles pegaram um vírus que normalmente infecta a gente, que chama adenovírus. Esse adenovírus foi manipulado dentro do laboratório, e um pedacinho do material genético do vírus que causa a Covid-19 veio para dentro desse adenovírus. Então, a vacina injeta dentro do nosso corpo um vírus que foi manipulado no laboratório, e esse vírus leva um pedacinho do coronavírus lá para dentro. Em resposta à vacina, a gente também produz anticorpo e células. A vacina da Pfizer, são as mais que a gente tem ouvido falar mais, da Pfizer e da Moderna, usam uma outra estratégia. Esse coronavírus, que é um vírus que ele parece, ele chama corona porque ele tem uma coroa, e dentro dele, ele tem o seu material genético, é um RNA. A vacina da Pfizer e da Moderna pegaram este RNA e puseram esse RNA como se fosse dentro de uma gota de gordura. A gente chama de um lipossomo dentro de um envelope. Isso é injetado dentro da gente, aqui dentro, aqui na superfície desse envelope, como se fosse uma bolhazinha de gordura, que lá dentro tem o material genético do vírus, entra na nossa célula, produz anticorpo e produz células. Então, existem outras vacinas, mas aqui o que nós estamos falando é a Coronavac do Butantan, que é vírus inativado. A vacina da AstraZeneca e da Janssen, que são adenovírus. E a vacina da Pfizer e da Moderna, que são vacinas de RNA. todas elas são absolutamente seguras. Eu participei do ensaio clínico, o Ciro Libanês foi um dos centros que testou a vacina da Janssen. O estudo encerrou ontem. Eu tomei a vacina da Janssen, que é essa do adenovírus. Na verdade, eu não sei se eu tomei o controle ou se eu tomei a vacina, porque o estudo não fala para a gente. Eu já tomei a vacina. Todas elas são absolutamente seguras. Nenhuma agência no mundo, nem a agência americana, nem a agência europeia, nem a Anvisa no Brasil, está relaxando com os critérios de segurança da vacina. Eles estão acelerando os processos de autorização. Estão sendo mais rápidos, porque a gente precisa. Então, todas elas são seguras. Qualquer, a primeira delas que chegar no mercado, todo mundo aqui em casa vai tomar, sem o menor medo. Tem muita fake news por aí, não acreditem em nenhuma delas, porque nenhuma delas é verdadeira. Todas as vacinas que chegarem ao mercado são seguras e a gente pode tomar e aqui em casa a gente vai tomar. Até que a gente tenha vacina, que é a única arma que a gente vai ter para diminuir a pandemia, hoje a única arma que a gente tem é distanciamento, máscara, álcool gel, evitar aglomeração e se cuidar. Um abraço para todo mundo, se cuidem. Pois é, e o que a gente espera é que tudo isso passe o quanto antes e a gente volte a ter uma vida o mais normal possível depois de toda essa vivência. Não é isso? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, já deixe seu comentário aqui embaixo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você quer ser vacinado ou não, deixe sua opinião para a gente saber, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e bye bye!